Boa tarde, gente. Hoje, canal Vermelho Pimenta. Tenho a alegria de conversar com a Luísa Copieter. Mas antes disso, eu gostaria de dar um abraço solidário nas 543 mil famílias que perderam seus entes queridos pela Covid-19 e pelo Covarde 17. Gostaria também de me solidarizar com o padre Lino Alegre, que foi vítima dos fascistas, dos bolsonaristas de Fortópolis, de Fortaleza, que invadiram a sacristia para insultá-lo, para dizer palavras, aquelas palavrinhas que a gente sabe que todo fascista diz em relação ao padre, porque ele fez, na hominilha dele, ele fez uma crítica ao governo federal, de como o governo federal estava agindo em relação à pandemia. Então, por isso, nesse momento, o padre, ele não está, o padre Lino, ele não está celebrando as missas, né? E os bolsonaristas, no domingo, tomaram conta da Igreja da Paz aqui em Fortaleza. E a igreja dos, como é que a gente pode dizer, da elite limpinha e cheirosa, viu, gente? Então, é isso que está acontecendo. Então, a gente gostaria de solidarizar. E também, dar um aviso para vocês, que quem quiser, também, o nosso livro, que trata de memória, identidade e literatura, que é um livro que tem vários artigos acadêmicos dos meus alunos lá do mestrado em Interdisciplinar História e Letras, lá da UES, a gente faz uma publicação, cada turma a gente faz uma publicação. E tem vários artigos bem interessantes tratando de questões de memória, de identidade e literatura, que é aquilo que a gente pesquisa. Mas, para a gente não demorar muito, vamos trazer a Luísa aqui, que já foi agendado, mas por motivo de saúde, a minha saúde, eu não pude estar com ela na primeira data, mas hoje, finalmente, deu certo, né, Luísa? Seja bem-vinda. Olá, tudo bom? Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo convite, viu, Dani? Pois é, tudo bom aquilo que a gente estava falando. Tudo bom? É, é uma pergunta retórica, né? É, é uma pergunta retórica. Não dá para falar que está tudo bem, né, assim, diante de tudo isso que a gente está vivendo, né, Luísa? Luísa, deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Como é viver, né, assim, eu sei o que é, como mulher cinza, eu sei como é viver num país fascista, e você, como uma mulher trans, eu imagino que as agruras, né, as questões, né, os, digamos, as dores são maiores também, as lutas também, né? Então, a gente se parece nesse sentido porque a gente sabe o que é ser mulher, né? Como é viver, como é que é ser mulher nesse país de fascista, de Bolsonaro? O que você sentiu desde a entrada desse, do genocida na presidência da República? Bom, ser mulher trans... Ai, meu computador está dando um probleminha. Ser mulher trans no Brasil é igual ser mulher cis, só que um pouco pior, né? É. E, assim, eu estava acompanhando, né, sempre acompanhei e fui vendo todo o processo que foi conduzindo a ascensão desse proto-fascista, e foi, para mim, muito desesperador, né? Porque eu já estava, você está vendo a coisa chegando, você está vendo as relações sendo construídas para produzir esse fenômeno, e aí ele acontece e você fica em pânico, né? Me deu um certo, teve momentos, eu ainda, com questões na vida pessoal, né? Então, foi muito difícil. Mas, eu cheguei a sair do país, né? Cheguei a morar um ano na Tailândia, em 2019, voltei... Tá? Tá parecendo normal minha tela aí? Tá. Tá tudo ok. E, no final de 2000 e... O ano passado, eu resolvi voltar. Eu resolvi voltar para a luta, sabe? Eu tinha me afastado, para me cuidar, para tentar outra coisa, onde eu tinha arrumado emprego também. E foi um período também que eu fiz muito autocrítica, e é bom, foi bom ter me afastado, ter olhado as coisas de longe, então, você tinha um pouco do ranço geral das coisas, né? E quando eu... Foi o objeto de longe, né? É. Foi bem isso, assim, né? Ficar num país que não era cristão, então, não ouvia falar em Deus, foi uma coisa que me aliviou muito. E lá eu comecei... No ano que eu trabalhava, eu acompanhava as redes sociais, mas aí comecei também a articular com o Partido Político, que eu acho que é muito importante estar vinculado a um partido político. E daí eu resolvi voltar, né? E voltar para fazer algum tipo de luta que seja possível, estudar também, porque não há... Revolução tem, sem teoria, revolucionária, né? Isso. Então, voltar a estudar é uma coisa que até tinha me afastado, então, voltar a estudar, de tal. Então, esses estudos até me acalmam para entender melhor a situação, sabe? Isso é uma coisa bem interessante, assim. É, o conhecimento, ele traz essa... Traz um sofrimento. Mais do que eu trago, uma angústia de você estar conhecendo, ou então de você conseguir enxergar antes. Mas, dentro de uma perspectiva agora mais fundamentada que eu tenho hoje, da perspectiva que eu sempre tive, que foi uma perspectiva comunista, eu consigo ter mais tranquilidade para lidar com os fatos, com os fenômenos, né? Sempre sofri muito. E eu acho que... Eu ouvi alguém falando, até me tranquilizou. Acho que isso vai passar, né? Às vezes a gente fica pensando, se a humanidade tivesse mais 2 mil anos, talvez o Brasil, no futuro, fosse um bom país, né? Eu não sei se vai ter tudo isso, né? Não sei o que esperar do Brasil, mas... O que a gente vê hoje, então... E aí, bom, você coloca da perspectiva de uma mulher trans, então, vamos colocar assim, da perspectiva de alguém que fez parte das lutas LGBT feministas, teve algumas conquistas, né? É inegável isso. E a partir dessas conquistas, a gente vê tudo ruim, só que a gente vê ruim não a partir apenas de uma perspectiva dessas demandas particulares, que essas demandas até se mantiveram. O que a gente vê ruim? A gente vê ruim a estrutura do Estado Nacional, a gente vê se desmanchar, além do tecido social que se esgarçou, né? Frase clássica aí, lá de a partir de 2016 começa, né? Mas, de todas essas tensões, mas é o desmanche do Estado, sabe? Isso que é o mais doloroso, se você acompanhar as privatizações e é a destruição das instituições por dentro. Então, você vê o ICMBio, você vê o IBGE, você vê o INEP, o ENEM, eles estão desacreditando todas as instituições, fazendo elas funcionarem mal, mal funcionarem, e com isso vão perdendo a credibilidade, vão perdendo a... Os correios, né? Os correios. Inclusive, esses dias, eu estava até comentando isso com um rapazinho aqui no meu prédio, porque ele reclamando, né? Falando, né? Dos correios e tal, não sei o quê. Reclamando, né? Que é melhor isso quando ele pede as encomendas dele pelo X, pelo Y. Eu falei, é, mas a história é justamente essa, esse catear para você falar exatamente isso e achar, né? Que as empresas... E se tem mais uma curiosidade com o pessoal, a gente vê isso desde lá de trás, nos anos 90, né? É. É um processo... Lembra do paquiderme, que era o Estado? Lembro. Mas, e esse paquiderme agora virou um paquiderme de farda verde-oliva, né? E que é outra coisa que também era impensável para a gente. Então, assim, você vê um Estado que está sendo completamente, assim, não só privatizado, mas desregulado e desregulamentado. enquanto a gente tem essa espécie de bobo de posto ou esse bode que fica na sala comendo tudo o que tem, sabe? A cadeira, o livro, o tapete, cagando na sala. Tem as outras equipes que estão vendendo tudo da casa. Era o Sales, tem o Paulo Guedes e tem todos os outros que vão entregando a preço de banana para os amigos, os ativos nacionais. E, em função do processo histórico que a gente vive, a gente vê também, acompanha do lado de cá a dificuldade do povo e das esquerdas se organizarem, né? As esquerdas é um problema à parte, né? Acho que tem as esquerdas e tem a questão do povo, né? Mas... Qual é o grande problema que você vê da questão dessa organização? Você, quando voltou da Tailândia, né? Você falou que se filiou a um partido político. Você, hoje, é de qual partido? Hoje, eu sou do PCB. Partidão. O Partidão. Eu fiz uma opção muito mais consciente agora, porque, antes, eu cheguei a fazer partido do PSOL. Lá no PSOL, é um partido de correntes. Então, você tem vários grupos que disputam internamente qual que vai ser o sentido do partido, desde que vai ser um partido de massas ou de vanguarda, qual que vai ser a tática, a estratégia, qual o método, se é um partido socialista mesmo, enfim. E fica uma disputa por tudo. O PCB é um partido que parte da centralização democrática. Então, você tem uma estrutura, né, de células, depois de comissões, e tudo é discutido internamente, toma-se as decisões da base para o topo e está fechado, é aquilo, é um partido. É que toma parte de algo, então, uma posição. Então, tem uma unidade. E, além disso, tem um caráter socialista e defende a revolução brasileira. isso é até um tema das coisas que eu venho estudando, que é a revolução brasileira era uma palavra na ordem do dia para a 64. E que vai desaparecer, vão trocar pelo democrático popular. Se é que é petista, você conhece bem, né? E, então, eu acabo optando pelo PCB por isso, né? Pela estrutura, combater os personalismos. pela democracia interna, pelo objetivo, pelas estratégias e as táticas que a gente vai construindo junto. E, tendo em vista, construir, de fato, uma revolução brasileira, mas não só por vias institucionais também. Eu tive uma entrada, circulei um pouco pelas vias institucionais e aprendi um pouco ali e a visão, então, foi mais por esse lado, não institucional, né? Eu acho que acho que a gente precisava ser de esquerda no Brasil, hoje é muito confuso, né? Qualquer demanda que seja minimamente humana já é tida como sendo de esquerda, né? É, é isso. Então, eu acho meio complicado. Não é coisa de petista, porque pegaram o PT para ser a... É, como é assim, né? Comunista e petista já é a mesma coisa. É. Tudo é esquerda. Assim, se você vem com o discurso de Jesus na montanha, você é comunista. Né? É. Então, se você vem com... Qualquer discurso, se fala, não mata ninguém, não, não é legal. ou comunista. E não é nem por aí, né? Você tem que ter uma análise científica dos processos históricos para compreender o que está se passando, ver quem que é um sujeito, quem que é um sujeito histórico que pode, de fato, transformar a realidade para construir uma sociedade. Isso passa por uma série de estudos de compreensão, de... Luiz, esse tipo de pensamento, ele não só reflete, ele não é só fruto da ignorância, né? Obviamente, a gente... Assim, o que eu percebo nos últimos anos, que, por um lado, eu acho que foi uma coisa interessante, por exemplo, falar de política no país é algo que é muito recorrente desde uma década... Muito. Muito. Agora, venhamos e, né, vamos pensar... Com a qualidade, né? Isso. A gente tem pouca qualidade intelectual, pouca qualidade de argumentação, mas se fala muito em política, na verdade, desde o primeiro mandado do PT, desde a primeira vez que o Partido dos Trabalhadores esteve na presidência. Repara, sempre que o PT estava num cargo executivo, se falou muito daquela coisa. Quando era aqui em São Paulo, a Marta, a Prefeitura... Aí, a Prefeitura desaparece, uma entidade... Aqui em Fortaleza, nós tivemos a primeira prefeita pelo PT e a prefeita, uma mulher, do Brasil, foi aqui em Fortaleza, Maria Luísa Fontenelle. Em 85. E a imprensa foi em cima, né? Nossa, em cima... Nossa, você não tem noção... Tem noção, né? Você tem noção, porque como mulher a gente tem noção da misoginia, dos preconceitos, do que faziam com a Maria Luísa. Inclusive, eu vou chamá-la para cá, ela vai estar aqui com a gente. Ah, que legal. A gente ainda está vendo um dia. Em contrapartida, você vê aqui a Assembleia do Estado de São Paulo. Como estão os tucanos lá há 40 anos, ninguém sabe o que acontece lá. Então, depende muito do viés político. Você está morando aonde agora? Eu moro em São Paulo, moro no Campos Elíseos aqui. Ah, sim. Entre o COU e o MST. E como foi a sua passagem pelo pessoal, Luísa? Teve coisas bacanas, mas também teve decepções, né? Então, por isso, por ser um partido de correntes, por ter muita disputa, eu vi um personalismo muito grande, né? Eu não vi essa unidade de partido. Então, foi algo assim que não... E aconteceu uma série de coisas que falaram, não é o que me interessa, né? Saí em 2018. É recente, né? Eu entrei em 2016, fui candidata, eu já ia... Candidata a deputada ou vereadora? Eu fui a vereadora. Certo. Tive lá 10 mil votos, quase fui eleita. Mas daí eu já ia sair fora, por coisas que eu tinha visto na campanha, né? Daí eu resolvi ficar, me chamaram para trabalhar com o Ivan Valente, eu falei, pô, com o Ivan legal, mas aí não deu certo e daí eu, depois que me afastei também do PSOL em 2018. Eu até ia sair estadual, mas eu falei, não, nessas condições eu não vou. E eu também estava precisando dar um tempo para a minha vida, né? Foi um processo de cinco anos, assim, muito intensos, né? De... E a função com a mulher trans, demissão, militância, despejo, fome, foi a morte da minha mãe, foi um monte de estraças, na sequência. Realmente, realmente, nesse momento... Os ataques da exposição, né? Que a exposição causa. Eu acho muito triste ver a política hoje, assim, como ela é tratada como espetáculo, como coisa de celebridade, essa maneira de torcida. é bom a gente ver um debate, né? Só que é um debate dentro da lógica que as plataformas permitem, né? São plataformas privadas. Você vê a dinâmica das pessoas também, é muito característica, busca um conflito a todo custo, né? É uma marcação de posição que eu acho muito esdrúxula. Por outro lado, a gente vê a criminalização da política, né? Essa criminalização vem fundamentalmente depois do que eu trouxe no governo, né? Aí foi diuturnamente, né? Diuturnamente, criminalizando, que foi uma das causas que trouxe a situação que é hoje. Mas, eu acho que, junto com isso, teve o processo de expansão da universidade pública que permitiu muita gente entrar na universidade, pública ou privada, aliás, e isso permitiu o pessoal também estudar um pouco mais. E aí, também vai se interessar por questões políticas, né? Acho que é um pouco, acaba sendo até um pouco inevitável. Tanto é que quem estava na rua de camiseta verde e amarelo é o pessoal que estudou para o da ditadura, né? A gente, gostando ou não, eles saíram à rua e tomaram uma posição horrível, horrorosa, mas era uma posição política, Nossos adversários. Mas isso é uma politização, né? Horrível, mas é. Por isso que a gente tem que ir para o embate, né? Tem que ir para o enfrentamento. Eu não gosto muito da própria resistência. A gente tem que ir para o enfrentamento. É porque resistência, nós já estamos resistindo há muito tempo, né? São eles que estão com o governo. Nós somos resistência, né? O discurso da resistência é o discurso pós-moderno, né? É o discurso de agir por brechas. É eu que vou me resistir. Não tem classe que luta de forma organizada, tendo consciência de si mesma, enfrentando quem são os reais donos do poder. Não, eu vou resistir porque aquele ali que está publicando em tal rede é meu inimigo e está pegando meu emprego, sabe? Daí entra em uma lógica concorrência individual, né? O nome do povo brasileiro é resistência. É. É, infelizmente. É, porque nós estamos vivendo, nós resistimos desde a nossa colonização, aos ataques, né? Ao que nós somos como povo, à nossa cultura, a tudo, a história, a tudo. Nós somos resistência. É triste, né? Uma história de exploração, uma história de violência. E a gente fica pensando, como sair disso? Como sair disso? Luísa, deixa eu te perguntar uma coisa vindo agora mais para as questões ligadas à... Semana passada, a gente só... O Brasil só se falou em escatologia devido à prisão de ventre lá do... Da própria escatologia, né? Porque ele é a escatologia. monstro de cocô. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acreditou naquela história lá ou tu acha que é uma nova fakeada? Porque a facada, eu não acredito... Eu não vi a facada nessa foto dele deitado na cama. Eu não vi cicatriz. Cara, eu tenho... Assim, nós podemos... Viu o povo brasileiro? Nós podemos... Qualquer brasileiro pode conjecturar em relação a isso aí. Tem uma hipótese. Porque, afinal de contas, nós já estamos falando de uma criatura que tem estatisticamente, já tem várias pesquisas aí, mostrando que o Bolsonaro mente pelo menos quatro vezes ao dia. É absurdo isso, né? Cara, olha que loucura. Cara, é um mitômano que eu estou falando. É um mitômano, assim... É uma cara de pava, assim. É um negócio... Pois é. Então, eu acho que isso nos dá respaldo para que a gente tenha dúvidas em relação... perguntar uma coisa. Você não acha muito estranho uma sequência, assim, só... Eu já estou testando hipóteses como o senhor Camel, né? Ah. A carta, o texto lá, o artigo da porta-voz do Tucanato... A Catanhete. A Catanhete pedindo arrego. Aquele artigo é pedindo arrego, né? A lá, PSDB, sem recuar, né? Estão pedindo arrego. Esse é o nosso vício. Sem tentar nem acreditar. É uma cara de pau, impressionante. Mas, assim, aquilo ali já foi uma baixada de guarda tremenda. Aquilo ali já é uma coisa o quê? Assim, olha... A gente já abre negociado para negociar. Tem história da frente ampla, né? Que também foi outra questão. Mas a frente ampla foi atrás. Foi antes, é. Eu estou a partir disso aí. Ela manda aí. Você está vendo um pessoal desembarcando. O partido militar se consolida como partido. A sensação que eu tenho é que ele está bem consolidado como partido. Seja bloqueando investigação a Pazuello, não punindo o Pazuello, enfim, protegendo o Elcio, a carta dos militares, a CPI e tudo mais. Então, se constitui como um bloco. A elite começa a desembarcar do Bolsonaro. A impressão que eu tenho por mais que as taxas de lucro estejam altas, a elite está desembarcando do Bolsonaro. De repente, começam os soluços e ele é internado. E agora ele vem com esses papos se eu não for para a eleição. Se eu vou para a eleição, se tiver papelzinho. E dizendo que vai recuar, que eu não acredito também, que é outra mentira. Então, assim, eu fiquei pensando, abre até a hipótese, né? Será que ele está apodrecendo lá por dentro e não vai curar até o ano que vem? Pronto, aí eu vou abrir a minha hipótese. Aí eu vou abrir a minha hipótese, viu, Luísa? Na época, não sei se você lembra, na época da fequeada, o Bolsonaro tinha uma cirurgia agendada. Ah, é? Tinha. Tinha uma cirurgia agendada, mas era uma coisa meio que nebulosa. Eu me lembro muito claramente disso. Tinha anunciado que ele tinha uma cirurgia agendada, estava fazendo uns exames e tal. E na mesma semana, tá? E na mesma semana, aconteceu a tal da fequeada. Tudo bem. Aí aconteceu aquela papagaiada toda e tal. Aí questionaram a história do sangue, sem sangue e tal. Depois ele apareceu com uma cirurgia, com um corte. Eu falo isso que é meu... É, porque meu pai teve câncer de intestino em 2005. Meu pai faleceu no dia de Natal, ano passado. Mas ele teve um câncer de intestino em 2005. Meu pai, eu me lembro do meu pai, quando ele olhou aquele corte, ele falou, esse corte aí é muito parecido com o meu, ele é idêntico de uma cirurgia de intestino exploratória. Porque quando eles fazem o corte, quando eles têm câncer no intestino, eles abrem um pouco mais assim verticalmente pra ver se o câncer nos trabalhou nos outros órgãos. E ficou assim, meio pro lado também, tem um corte meio pro lado. Por quê? Porque é o local onde fica a bolsa de colostomia. E você pode ver o Bolsonaro de lá pra cá, ele, de vez em quando, aparecem as imagens dele, ele com uns mandrongos assim na barriga, uma barriga meio distorbe, né? E você via claramente aquela bolsa assim ao lado. Meu pai passou seis meses só colostomizado, né? Então, eu tenho uma hipótese, um mentiroso me dá margem pra eu conjecturar, né? Claro. Então, a minha hipótese é que ele já tinha essa cirurgia agendada, porque tem, inclusive, matérias da época, e foi uma coisa que me chamou a atenção, porque foi uma coisa jogada por alguns, pela imprensa, imprensa, essa imprensa maior, né? Hegemônica, e depois recuaram, não falaram mais nada, assim, poucos dias, pra depois acontecer a facada. Então, eu tenho uma hipótese de que ele já tinha esse câncer de intestino, ele fez uma cirurgia de intestino e tal, e o provável provavelmente, o que ele tá tendo agora é uma questão de aderência, porque quando se mexe no intestino, também tem a questão da aderência, o intestino, ele adere pro outro, aí não funciona bem o intestino, ele tem todo aquele problema de evacuar, então, essa é a minha hipótese de uma pessoa que acompanhou um pai um mês no hospital devido a um câncer de intestino. E meu pai, na época, na hora que bateu o olho, na época, falou, isso aí, isso aí é câncer, ele teve câncer, a cara dele, a pele dele, os dentes dele, acho que tá com uma ligadura embaixo, vai cair, né, eu não sei, mas enfim, a gente fica elucubrando essas coisas pra criar esperança, né? Criar esperança, porque a torcida é grande. A torcida é grande. Acho que, nossa senhora, manda luz à noite, assim, mas não dá pra conjecturar com isso, né, infelizmente, mas é uma torcida que a gente fica, né? É, assim, e eu não gosto... Ninguém deseja a morte dele, né, mas todo mundo deseja o mal pra ele. É, eu não desejo, eu não sei se eu não desejo a morte dele, na verdade, sabe? Eu quero que ele se lasque, seja morrendo... Eu não desejo a morte dele, todo mundo deseja que ele sofra muito. Pois é, eu quero que ele se lasque, total, assim, eu quero... Na verdade, eu quero que ele sofra o que essas famílias das 543 mil mortos por Covid, né, eu só quero que ele sofra isso, nada mais, né? Que já é coisa pra caramba, né? Nossa, e é louco, né, se você pensar na sociedade e o cara ainda ter 20 e poucos por cento ainda de apoio completo, assim, irrestrito, né? De gente... O pior, gente defendendo e o pior, gente que depois vem com o discurso moralista, porque eu já ouvi o discurso moralista, inclusive, nessa época aí, dessa fakeada, que, não, não desejo, não sei o que... É merda, né, meu? É merda. Quando a Dilma tava lá... Dá pra você... Isso pode voltar pra você, Deus não sei das quantas, não sei das quantas. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Aí eu até questionei lá pro sujeito, eu falei, meu filho, se o seu Deus for me punir porque eu tô desejando que um vagabundo desse se lasque, Deus não existe, desista logo. imagina o que esse Deus vai fazer com ele, então, né? Exatamente. É uma coisa, assim, uma coisa, assim, impressionante. Deixa eu só dar uma passadinha aqui, ver quem é que tá aqui com a gente, dando olá, porque esse horário é um pouco que tá trabalhando e tal, normalmente a gente tem uma audiência à noite que a galera dá uma olhadinha, né? A Ana Lúcia, Ana Lúcia Alves, querida Ana Lúcia, foi minha candidata a vereadora pelo Partido de Trabalhadores aqui em Fortaleza, e na próxima eleição estaremos juntas novamente. Nós temos o Rui Barbosa, Rui Barbosa, companheiro de graduação, luta, amigo. A Ana Lúcia tá pedindo, Luísa, fala da sua infância, sua relação, como era a sua relação com os amigos, depois você fala. Annelise, boa tarde, eu desejo a ele o dobro que ele desejou a Dilma, eu também, Annelise, eu vou por... No mínimo. Tá? E a Nied Albuquerque, a Neide Albuquerque, desculpa, Neide, eu sempre troco esse por esse... A mãe da Saragóis está aqui com a gente, obrigada por ter estado aqui. Ah, a Nuda Saragóis? É a mãe. Ah, que legal, um beijo pra você. E aí, Luísa? Eu vou perguntar disso, assim, eu tava deitada, mas cedo, e fico pensando, né, é uma coisa... E se, né, se eu tivesse nascido cis, né, a gente fica... Fica pensando nisso, na solidão da pandemia. Mas todos nós estamos sozinhos. É, então. E aí vem esse... Eu fico pensando, fico lembrando da minha infância. Eu tive uma infância meio normal, assim, né? Eu nunca transpareci ser menino gay, sabe? Essas coisas. Pelo contrário. Eu tinha amizades, né? Tinha um pouco de dificuldade pra ter algumas amizades, mas fui levando com todos os percalços, né? Que era viver no meio dos meninos dos anos 80, né? E... E pra mim era sempre um... Era igual o momento que eu tava deitada ali pensando, ah, eu queria começar tudo de novo, né? Nascer de novo. E eu pensava nisso, né? Eu pensava que era nascer menina, só que era uma coisa muito guardada pra mim, né? Muito íntima. Era difícil mesmo eu olhar isso de cara. Entendi. Foi um processo que só depois dos 30 anos, depois de muito sofrimento e tal, que eu fui... Foi chegando num ponto, assim, que foi ficando muito forte, né? Daí eu fui encarar que era isso ou parar, né? parar e descer do ônibus. Então... E é muito interessante, né? Às vezes eu entro em rede social, assim, eu vejo molecada de hoje muito diferente, né? Como mudou mesmo na época que eu tornei público, né? Lá em 2015, 14, 15, já era diferente, né? Eu apareço como uma mulher trans e lésbica, o pessoal do surto. É como assim trans e lésbica? Ninguém entende. Daí começa uma militância, né? Sai viajando por aí explicando a diferença de identidade, gênero e orientação sexual. Aí começa a minha vida dar um... Pedidas de passagem, né, Luísa? É complexo mesmo, né? É esse entendimento. É complexo, né? Para eu entender, demorou 30 anos. E não tinha internet boa parte desse tempo, né? É. Não tinha ninguém explicando. Ainda mais pela figura que eu era. Era uma figura muito masculinizada, né? E era uma maneira até deu... Deu... Como o pessoal costuma dizer, performar a masculinidade para esconder o que eu era, porque eu tinha medo de alguém perceber qualquer coisa. então eu fazia o sysplay, né? Eu cosplay, eu fazia o sysplay. Então... Tanto é que quando o pessoal soube que a gente achava que era brincadeira, né? Mas... Daí foi um processo muito doloroso, né? Ainda mais num processo de transição num país como estava, né? Quer dizer, eu comecei minha transição em 2011, torno público no final de 2014. Sou demitida, sou peijada... Essa coisa da demissão, Luiz, ela... Era numa escola, né? Que você dava aula. Era numa escola... Teve a ver com isso? Teve, teve a ver na justiça deles. Ah, foi? Foi. É. Então, foi um processo longo, três anos também correndo na justiça, me sugou muito, sabe? Eu fiquei muito mal nesse período, né? Foi um período que eu perdi minha profissão, tô desempregada, né? Então, eu perdi, assim, o que eu fazia, tá certo que entrei na militância e tal, mas depois saí pra fazer o quê, né? Eu arrumei um trabalho num hospital lá na Tailândia, foi o que eu consegui, mas daí veio a pandemia, né? Era mais... Não tipo machão, era o... Meu irmão falou assim, pô, você era o macho alfa, né? E eu falei, sério mesmo, que eu era isso? Eu não sabia. E a tua família? Depois eu falei, que a mulherada do olhar pra mim e tal, eu falava, pô, como era idiota, olha, podia ter me dado bem. Hoje eu percebo, um monte de coisa que eu não entendia. Minha família, minha mãe tava com câncer, já muito avançado, né? Descobri um câncer em 99, fui contar pra ela em 2014, e ela morreu em 2017. Então, ela tava muito envolvida com a doença dela e meu pai com ela, cuidando dela e tal. Então, eu fiquei muito sozinha, né? Só depois da morte dela que meu pai, daí a gente começou mais se aproximar, ele começou a me ajudar, né? Mas foi tudo muito sozinho, muito solitário, né? Eu tinha, no começo da transição, eu falava, pô, vou ficar sozinha, vou ter só os meus livros pra ler, né? E não deu outra, né? Mas essa solidão, eu posso garantir que não é só sua. Essa solidão, eu digo assim, não alivia, né? Não alivia, não tô querendo não aliviar, não. O que eu tô querendo dizer é que essa solidão daquela pessoa que tem conhecimento, que se refugia nos livros, tem não sei o quê, e agora, nesse período de pandemia, todos nós estamos assim, inclusive essa aqui, você fala. Isso é muito interessante, assim, né? Eu tô falando, nossa, será que eu tô vivendo aquilo que eu previ, né? Vou acabar aqui, conseguir ler tudo que eu tenho? E, enfim, né? Eu não sei, eu fico em reflexões, às vezes, muito íntimas, pensando na vida, né? Porque, pô, eu tentei várias coisas na minha vida e várias coisas que eu quis pra mim. É triste que, às vezes, dá uma ideia de que não deu certo em nada. Eu fico com o poema do Pessoa na Cabeça, o Pão Carinha, do Ricardo Reis, né? Então, eu fracassei em tudo que eu tentei na minha vida, né? Daí, agora, eu tentei tudo, fui até pra Tailândia e falei, não, e agora, o que eu vou fazer? Então, daí, esse sentimento aí é o que o capitalismo quer fazer com a gente, a gente não deu certo pra nada, né? Então, assim... e o comunismo, estudar Marx, estudar Hegel, aqui, ficar estudando os pensadores brasileiros é o que me... o que me deu força. Me deu muita força quando eu voltei, eu encontrei os vídeos do Zé Paulo Neto, Fábio Zé Paulo Neto, marxista, que lançou esse livro aqui agora, né? Esse livro aqui, eu tenho que mostrar que ele é maravilhoso, né? Ele até vai dar um curso agora sobre ele. E os vídeos dele, assim, eu vi uma generosidade humana, assim, um senhorzinho que já passou por tanta coisa, né? E ele é um cara tão generoso, eu falei, pô, sentimento tão bom, e eu não queria ter aqueles sentimentos que eu estava carregando quando eu estava aqui, ou quando eu fui embora, né? Um ranço, até um... Desamparo, né? Um sentimento desamparo, né? Nossa, me senti muito desamparada, antes de ir embora, eu estava me sentindo completamente... E os ataques me fizeram muito mal, né? Eu achando que todo mundo me odeia, né? Ficando uma coisa assim. E depois, no começo desse ano, encontrei uma outra professora também, pela internet, Angélica Lovato, recomendo-se entrevistá-la um dia, e ela me deu um ânimo, assim, daí eu entrei em contato com ela, daí comecei ver vídeo, comprei uns livros, ela ainda está conversando, ela está até me dando umas dicas, assim, então está sendo muito bom, né? É nisso que eu me amparo agora, né? Uma calma, sabendo o que eu posso mudar, o que eu posso fazer para a minha vida, eu vou tentar, como várias vezes, né? Vou ficar aqui estudando, e quem sabe o que vai acontecer, o que a vida vai apresentar para mim de novo, já apresentou muitas coisas, né? Então, vamos ver. É um momento de reconexão, né, Luísa? Então, eu já ressurrei, já, eu falei, não sei, não tem verbo para isso, né? Já ressurrei. Eu digo assim, de reconexão, de se reconectar para entender os movimentos e para ver quais são as oportunidades, né? É um momento de recuo, eu acho que todo mundo... Porque também é triste que você olha para esse país, você olha, não tem mais nada para fazer, porque onde há espaço? É verdade, isso aí é... Demolição, parece que tem que estar vendo um prédio demolindo, assim, devagarzinho, caindo aos poucos, né? Isso aí, eu tenho que concordar com você. Eu tenho um filho de 29 anos, ele é psicólogo e ele agora atende pela internet, né? Assim, está atendendo os pacientes dele, enfim. Mas ele se sente cansado, assim, mãe, assim, olha para um lado e para o outro, esse país não me dá... E eu me sinto isso, com 50 anos, 53 anos, eu me sinto também, de assim, gente, e agora, né? Você viu uma pesquisa que saiu lá, 50% dos jovens querem sair do país, sei lá quanto? Pois meu filho é um desses. Você imaginava isso há 15 anos atrás? Não. A gente tinha aquela história do pessoal que ia para os Estados Unidos, década de 80, 90, mas não foi o... Na época do Lula, você consegue imaginar como o primeiro Dilma, assim, você fala, nossa, eu era um país, estava, tem tudo aqui, agora vai. É. De repente, dois anos, desmanchou tudo. Pois é, ele está, assim, numa tristeza, assim, aquela coisa, assim, de não ver a mulher dele, que é jornalista também, aí fica nesses empregos que, sabe, nem subemprego, né? Enfim, situação difícil, né? Situação difícil. Mas eu sinto já, eu não sei se tu percebe, apesar dos pesares, apesar do Bolsonaro, apesar da pandemia, tudo isso que a gente está vivendo, eu já começo a perceber, há bem pouquinho tempo para cá, uma já, uns movimentos, umas mudanças diárias. Tu não percebe isso, não? Em que sentido há? No sentido, no sentido, assim, mesmo político do país, do rumo. Eu acho que, assim, o único ar novo que surgiu foram das manifestações, né? Eu acho que isso deu um desafogo para uma coisa que estava entalada, assim, o mal-estar estava muito grande, Todo mundo já não aguentava mais, né? Agora, dali disso, para dar um passo, é necessário muita organização. É, muita organização. E, de outro lado, a gente está vivendo, agora falando das esquerdas, da esquerda hegemônica, no caso PT, você tem um projeto de de construção pelo alto, né? Você está fazendo todos os acordos, está construindo tudo lá em cima, acertando tudo, para não ser posto para fora do... das eleições, e ganhando, né? Vai governar dentro daquilo que é possível. É, mas aí eu te... Eu não acho que vai ser grande... Mas tu acha que, dentro desse sistema político, né, teria uma outra forma? Esse que é o ponto, né? É. Por isso que eu estou num partido político que visa uma organização popular de massas para tomar o poder popular, né? Que o poder vá para a mão do nosso povo, porque o jeito que as coisas estão aí... Como é que os caras escancaram um fundo eleitoral de seis bilhões? Sabe? E está tudo bem. E auxílio de 150 reais para as pessoas. Que loucura é essa? Sabe? É ir para a rua, mas não é só ir para a rua. É as pessoas tomarem consciência, sim, se filiarem, entender como é que é a política, começar a fazer política. Fazer política, gente, é entender que é um negócio tão sério como o que aconteceu lá em Cuba agora. O que acontece em Cuba? Foi um grupo para a rua protestar? Toda a mídia mundial faz, talvez, mal e o escarcial todo. O que o povo cubano fez na sequência quando o militante vai para a rua, dá entrevista, se posiciona de todas as formas possíveis, sai de forma organizada? Isso é fazer política. Sabe? É ter uma organização que consegue responder a todas as outras ações políticas de forma organizada e contundente. Você pode continuar, Luísa. Eu só vou aqui pegar o carregador. Pode continuar, tá? Você chama as pessoas para a rua. No dia seguinte, à tarde, tinha lá um milhão de pessoas na rua. Você vai chamar uma manifestação de dois milhões, você vai ter. Então, assim, é uma construção de poder popular mesmo. O povo é agente do processo. E no Brasil, a gente não tem isso. O povo é espectador ou, como a gente vê no caso da CPI, que é bem evidente, transformaram a CPI num Big Brother, num espetáculo. Eu acho que a gente ganhando com isso, aqueles perfis lá, Jair me arrependi, essas coisas, tratando CPI palusa. Não, e os próprios que estão ali como atores da CPI, eles já estão se almejando as suas futuras eleições. Exatamente. Estão pensando nas próprias eleições, estão representando setores das classes dominantes. para fazer pressão no Bolsonaro e ver o que vai conseguir tirar dali. Se ele, se vê que ele vai estribuchar, eles apertam, enfim. Aí, a gente está vendo o que a gente sabia que ia acontecer. Já teve saque, o povo pegando osso. Então, assim, a gente está criando um caldo aí, as condições, para começar a ter levante. O povo está passando fome, o povo está mal. Por isso que é importante organizar esse povo. Por isso que não é só sair na rua, é como sair na rua, é quando sair na rua, com que propósito. A minha tela deu uma travada danada. Você está me escutando bem? Me vendo melhor. Porque aqui eu tive uma travada. Está tudo travado aqui, mas a gente continua. Estou te ouvindo. então, assim, eu fico muito preocupada com o governo Lula que vai vir aí. E olha, não é nem pelo país, é pela imagem dele que eu fico preocupada. Eu também, porque vão colocar ele na alçada de Deus Todo-Poderoso, que vai resolver tudo. e é um... Começa por aí. Vai ter um setor da mais esquerda que vai colocar nessa condição. Vai ter o que sempre fizeram com o PT. Colocar toda a culpa de todos os males no PT. Pronto. Não tem herança maldita. Ele vai ter que resolver tudo em um, dois anos. Só que resolver tudo sem desfazer nada do que foi feito. Desfazer o que foi feito, desfazer privatização, não é só teto de gastos. Teto de gastos que é um vai ter que desfazer. Eu estive pensando em se utilizar. Não sei se eu fosse... É porque ele tem um amor pelo povo brasileiro, uma coisa assim que já está dentro. Mas eu fico pensando pô, um homem de 76 anos... Ele foi violentado para ele não pegar as coisas dele e ir embora. Eu antes de Brasilândia fui ler dele jogar a bola. Ele tinha acabado de ser liberto. Eu falei, eu vou lá ver o Lula, né? Lá na Emborarema, na escola Florestan Fernandes. Aí eu furei a segurança lá e ele estava passando. Eu falei, Lula, eu estou indo embora do país. Ele parou, assim, eu fui lá, dei um abraço nele. Pô, sabe? Ele parou, tudo e olhou para mim, assim, abriu para dar um abraço, sabe? Falei, pô, o cara ouviu o que eu falei, viu que eu estou indo embora, sabe? Chorei para caramba. E eu ficava pensando muito nisso. Pô, sou eu que não sou nada, já sofri um monte. Imagina o que esse cara sofre. Ele perdeu a mulher, cara. Perdeu o neto, o irmão, o arrasado. Violentado, teve que mostrar, né? Ele teve que, foi preso, né? Perdeu a liberdade. É. E... Achincalhado, até hoje, a família do Lula é totalmente achincalhada. Não é uma loucura isso, né? É uma loucura, cara. E é achincalhado pelos de baixo. Os de baixo também, é. É. Pelos de cima, faz sentido. Agora, os de baixo, você fala meio que povo ingrato, cara. É. Aí eu fico pensando, eu vou falar um negócio, viu? Não sei. É um espírito muito público, realmente. É um homem de 76 anos, reconstruindo a vida com um novo amor, né? E tem uma capacidade de amar, né? De estar aberto. É. Isso é... Pra você se dedicar a um amor, assim, você fala, meu... Depois de tudo, né? Isso é um bom no palmo, assim, no fundo, né? Não vai dar rancor, ranço. Estar aberto o amor depois de toda a violência que passou, é um homem, cara, que eu fico assim, gente, como eu queria ser assim? Não é pra qualquer um, né? Também... E esse é o lance de fazer política, né? Você não pode guardar rancor, ressentimentos, tem que tratar todo mundo, né? Vai conversar com todo mundo que foi escroto com você, tal, e isso é muito difícil, né? Isso é porque é um puxando o tapete do outro, né? Então, também é outra, né? O cara viveu a vida fazendo isso e ele não sabe fazer outra coisa, né? Então, daí eu fico preocupada porque ele não vai conseguir fazer nada. Ele não vai conseguir, ele não vai ter os mesmos instrumentos pra poder mudar um pouco o rumo do país e nem querem que ele mude o rumo do país. Ainda mais assim. Se você pegar as taxas de lucro depois que sai a Dilma, você vê, assim, as taxas de lucro aumentando graças ao quê? Reforma Previdência, Reforma Trabalhista, né? todas as garantias e direitos dos trabalhadores vão sendo tirados, né? Pra você aumentar a mais-valia absoluta, você vai só aumentando a taxa de lucro, né? As empresas nacionais vão se monopolizando, setores que estão ganhando são comércio e agronegócio, que estão bancando esse país, destruíram a indústria, né? E daí você fala que lugar que o Brasil vai ocupar na geopolítica, que tipo de emprego, produção de valor que o país vai ocupar, vai conseguir produzir, né? É isso que eu fico pensando em longo prazo. Aí vem esses caras que se papam de Ciro Gomes, desenvolvimentismo. Ai, gente, não aguento nem escutar a voz, o nome desse sujeito. O Ciro Gomes é um Bolsonaro que fala com dados, sabe? Olha, nós conhecemos ele aqui. Ah, a gente sabe exatamente quem é essa pessoa. Exatamente, olha, quando o sul-sudeste do país estava, Luísa, falando, botando esse senhor como uma uma vertente da esquerda, né? Gente, eu pulava que eu ficava assim no Estado, eu não acredito o que é que essas pessoas estão vendo, é falta de conhecimento histórico da vida do sujeito. Mas esse aqui é o problema que eu estava falando do que é ser de esquerda no nosso país. Basta a pessoa falar algumas coisas mínimas, assim, que não são brutais, vou gerar emprego. comunista. Então, é difícil, sabe? A barra que mede o que vai para a esquerda e o que vai para a direita, ela está muito para a direita. Então, a gente está numa perspectiva assim, você vai falar, peraí, ser de esquerda é você entender que existe um aluto de classes, tem os meios de produção que vendem essa força de trabalho, isso faz com que tenha uma categoria que seja um sujeito histórico e faça trabalhadora e é ela que vai conseguir produzir uma revolução, né? E revolução não é insurreição, né? E, bom, e por aí vai. Daí você pega uma molecada que fala assim, eu sou LGBT então, eu sou de esquerda. Não. Aí vai bater uma coisa, Luísa, que me incomoda e às vezes eu fico até com receio às vezes de falar, porque a questão das pautas identitárias, eu tenho uma dificuldade para dialogar em relação a isso, porque o meu modo de pensar e de fazer política está na luta de classes. Eu acho que ela abarca todas essas outras questões. E eu acho isso muito parecido com modinha, sabe? Uma coisa dos Estados Unidos, incomoda um pouco. E eu já vi cenas e já passei por situações que eu fiquei completamente perplexa relativa, por exemplo, a minha filha, que hoje tem 14 anos, ela era pequenininha, ela gostava muito de usar turbantes. Ela é uma menina branca, mas a gente se enfeita a gente se enfeita sempre, sempre. Desde que eu nasci, eu já nasci montada, enfeitada. E ela menos do que eu, mas, enfim, mas quando ela era menor, ela ia na minha vibe. Então, a gente tem todos os tipos de acessórios de todas as culturas e todas as etnias e a gente coloca esse modagem do jeito que acha que ficou bom ou não, assim, sim, né? E uma vez, nós estávamos num local e ela estava com o turbantezinho dela, ela era um vermelho que ela gostava, o cabelo dela enroladinho, assim, e ela tinha uns quatro anos na época, quatro anos a gente passando e uma moça, teve uns 30 anos, mais ou menos, e essa moça cutucou e falou, tem nada a ver essa menina usar turbante. E eu, não me lembro se foi uma fila de supermercado, uma coisa assim, bem, coisa do dia a dia, com riqueira ou feminina. Moça negra? Por não ser negra, a moça era negra, né? A minha filha não, né? menina branca. E a minha filha tinha quatro anos? Quatro, quatro ou cinco anos. Ela era muito pequenininha, muito. E eu naquela coisa de passar a compra, eu sei que, e por que não? Por que ela não pode usar? E a moça foi argumentada justamente isso, nessa questão de que ela não é... Apropriação cultural. Apropriação cultural, babababababa. E a minha filha com os olhos arregalados, pequenininha, assim, olha, não está acontecendo, né? Você entendeu? Absolutamente nada, inclusive, depois, logo depois disso ela deixou de usar isso eu não sei, assim, eu não sei se traumatizada, né? sim, né? E eu falando eu não tô numa fila aqui, não vou discutir isso, ainda mais porque eu não tinha muita leitura na época em relação a isso a gente tá numa situação que a gente tá coado, né? Como é que a gente pode discutir essas coisas? Pois é, uns 10 anos e uma pessoa numa fila de supermercado arrimo de família, tendo que levar a comida pra casa pra fazer roubar ali ainda, te jogar na internet, você tá eu tô procurando um livro aqui, eu não sei se eu já passei aí, olha, eu me senti tão violentada nessa história a criatura insistindo, insistindo aí teve uma hora que eu me aborreci, aí mandei aquele ó, leva mal não vai tomar no cu, tá, sai foi assim, o fechamento foi assim, desse nível assim, sabe? então eu me sinto hoje, às vezes assim, muito pisando em ovos né, porque essa questão da negritude, essa questão do gênero essa questão, todas essas lutas desde que eu me entendo por gente eu estou engajada nelas do jeito que eu sou como uma mulher branca uma pessoa que teve condição de ser letrada como uma filha de uma dona de casa e de um militar enfim sempre estive junto a essas lutas e aqui mesmo no programa já fazendo live você não fala todos e todes não sei o que gente, não falo porque eu respeito quem acha que essas questões elas são importantes pra elas mas eu acho que não é aí mas também não tem assim, eu estou falando assim de um sentimento assim, eu estou falando mais de sentimento que é propriamente de leitura em relação a isso reconheço que tem que parar um dia mas é algo que eu acho que não me não me responde sabe a luta de classes eu acho interessante nisso eu fico perguntando o seguinte por que que pessoas da esquerda se sentem ofendidas com um discurso que defende LGBT, mulheres e negros não, não, TCM tem alguma coisa errada nesses discursos se pessoas que lutaram a vida inteira por isso de repente se sentem acuadas e com medo de falar e com medo enfim, de discutir e sentem que as lutas não são por aí acho que tem alguma coisa sabe e aí eu penso em pelo menos duas em três coisas primeira coisa acho que é mais simples é o fator geracional tem uma molecada vindo aí com internet passa a ter acesso a uma série de coisas a segunda coisa qual que era a segunda que era bom é que a segunda passa por aquilo que a gente falou da esquerda das esquerdas aí a gente fala no sentido amplo das esquerdas estar incorporando os discursos pós-modernos e aí falar dos discursos pós-modernos como discursos que são discursos ideológicos contra revolucionários e vindos de fora de passagem vindos de fora vão ser construídos na França pós 68 mais 68 são discursos que vão que tem uma um itinerário não surgem do nada a Angélica Lovato professora que eu estava te falando ela tem uma tese muito interessante começa com o Nietzsche são as quatro contra-revoluções primeiro do racionalismo o primeiro positivismo depois o racionalismo do Nietzsche depois o estruturalismo um agnosticismo uma ciência que não consegue conhecer plenamente e depois o pensamento pós-moderno que aliás parte muito desse livrinho aqui muito bom também culturalismo e a miséria da razão do Carlos Nelson Coutinho depois tu passa para mim Luísa as referências desse livro para eu colocar na descrição da live tá? Faço um livro muito bom tem pdf aí está esgotado mas já pedi para a expressão popular republicar e o discurso pós-moderno ele resgata ideias de Nietzsche para cair num irracionalismo que condena qualquer possibilidade de explicação da realidade dentro de uma totalidade uma totalidade uma totalidade não que é feita de partes que atuam funcionalmente mas um complexo de complexos que são que explicar essa totalidade se torna impossível porque não se utiliza não se faz uso da razão dialética não se compreende o mundo de maneira dialeticamente né então trabalha-se só no pensamento formal que é aquele que categoriza classifica taxonomia né então daí vão criando as caixinhas lgbtqia pnb aí vai né não conseguem sair portanto do próprio discurso que amarra essas pessoas é o discurso pós-moderno ele não vai apresentar então já que ele consegue compreender a totalidade ele não consegue apresentar uma saída para a totalidade ele só apresenta uma saída individual que seja a partir de brechas né de de micropoder então ele nega a possibilidade de organização ele nega a classe trabalhadora como sujeito da revolução agora são atores são sujeitos subjetividades como não tem razão dialética é só pensamento formal você vai falar em epistemes daí você pergunta qual episteme ah epistemes né ninguém é meu lugar de fala o que é meu lugar de fala é minha experiência de vida então eu só posso falar de mim mesmo você fala de você mesma fulano fala de ele mesmo e fica todo mundo falando de si você não tem o que é e que há também uma leitura equivocada em relação até esse lugar de fala porque lugar de fala não é hegemonia de fala não mas como um instrumento ideológico ele serve para privatizar o lugar serve para privatizar um campo de fala e tomar esse campo de fala como o meu lugar de episteme e aí eu posso lidar sobre isso eu falo sobre esse esse conteúdo né então eu ocupo um lugar socialmente destacado para falar sobre isso e eu começo a aparecer ter sucesso vir uma empresária de mim mesmo nessa área para falar sobre o que eu sou porque só eu tenho essa vivência só que eu não não estou falando só de mim estou falando todo mundo que é negro como se todo mundo todo mundo que é trans como se todo mundo fosse eu né e aí eu passo a vender isso então vira o meu emprego né e até lá até o que você até o que você está lá eu estou passando Big Brother aqui eu estou escutando lá embaixo no Big Brother quem vai ser cancelado quem sobra ocupa o lugar de fala é o show do neoliberalismo é o meu passaporte para o mundo é para ser aceito para ser aceito para se tornar celebridade isso né depois você vira e fala todo mundo pode né menos para você e ao mesmo tempo é interessante interessante porque ele acaba essencializando os outros você é branca você é cis eu estava na militância mas eu sou branca então não vale tanto eu perdia pontos né daí eu é engraçado porque eu podia dar carteirada mas eu sou trans daí a pessoa tem choque né então e assim tá e aí a argumentação e o fundamento e a história dos processos né isso não está em jogo né é é uma questão do esforço individual né exatamente né se a classe trabalhadora tivesse consciência ou se tivesse conseguido se organizar de tal forma nessa pandemia para que a classe trabalhadora tivesse consciência né a gente tinha parado o planeta como conseguiu parar em alguns momentos em função do poder dos estados para conter a pandemia né e aí é quais são os setores que produzem valor por isso que é importante estudar capital essas coisas para entender quais são os setores que produzem o valor que é da onde vai ser extraída mais valia né para entender quem tem poder de barganha com as elites com a burguesia por que comparando quando você pega assim ah os negros as mulheres LGBT você não consegue formular uma condição de classe uma categoria talvez você forme como um sindicato né mas é você não vai conseguir barrar a causa real da exploração e das opressões em função seja das mulheres dos negros ou dos LGBTs né o que vai unir esses três é a condição de trabalhador e é trabalhador como produtor de valor e consegue barrar o processo de produção de riqueza de de do capital por isso de quando a gente fala vou destruir o capitalismo é destruir o racismo a misoginia o sexismo LGBTfobia é você conseguir construir uma relação sobre outras relações daqueles complexos entre complexos né que vão produzir outras relações entre as pessoas porque é o capitalismo que racializa as pessoas como a gente conhece que sexualiza como a gente conhece que cria a própria noção de identidade de gênero e orientação sexual como objetos como a gente conhece né objetos fenômenos que vão ser usados para classificar quem pode trabalhar quem não pode quem qual mão de obra vale mais qual vale menos quem consegue emprego quem não consegue hoje eu não consigo emprego mas antes eu conseguia uma aparência horrorosa eu conseguia hoje lindo não consigo sabe coisas assim né então é você pega mais claramente no caso LGBT que tem tido muitas demandas atendidas você vê que está chegando no limite qual que é o limite que não vai mais mudar a sociedade você garante as regras no campo formal no campo institucional mas a mudança agora só pode ser revolucionária só pode ser de mudança do sistema por quê? porque quem continua morrendo é preto pobre favelado ou que está na prostituição ou você muda o sistema ou você não muda isso e já tem gente LGBT que é absorvida pelo capital o Google todo mundo põe as cores do arco-íris em junho né você vai ver CNN falando sobre negro em vários períodos até contrata negro contrata dentro daquela cotinha daquela meia cota né e aí e essas pessoas que entram são pessoas que vão aderir porque tem pessoas que aderem a essa lógica totalmente né é isso que as pessoas tem que entender quando eu comecei a militância lá em 2014 falava-se invisibilidade trans daí eu que ia sair candidata comecei a falar em representatividade e virou essa coisa horrorosa que é hoje em dia e eu falava em representatividade em que sentido olha como candidata eu me lanço a um cargo e nesse cargo esse cargo é um cargo de representação eu vou representar tornar vocês presentes numa instituição pelo voto direto de vocês isso isso é representatividade não é tá na caixinha de cereal não é tá na propaganda a propaganda tinha que acabar a caixinha não tem que vir com o propaganda tinha que vir com o nome do produto as qualidades dele pronto sabe então assim não é pra ser incorporado no capital mas no capital todos nós somos mercadorias então a gente tem que lutar contra isso e a gente vê muita gente que se diz de esquerda e nesse setor LGBT mulheres e negros que não se dizem de esquerda mas estão vestindo a carapuça pós-moderna pra que? pra legitimar um lugar ao sol que seja o sol dele e reforçar esse lugar de mercadoria porque sabe que vão ser beneficiados por isso e não tem de fato um compromisso com todos às vezes tem com alguns seus semelhantes a si às vezes não se apertar não vai ter com ninguém só consigo mesmo a gente vai precisar a gente vai precisar de um programa só pra tratar dessas questões porque são muitas né e tão complexas né é eu acho eu acho triste isso porque eu saí do partido falando isso falando olha o neoliberalismo tomou conta da esquerda as candidaturas são PJs são completamente personalizadas como produtos tinha candidatos aquelas candidaturas coletivas tinha umas assim com as pessoas enfileiradas assim parecia os vingadores né e daí tinha claro daí tinha deficiente a pessoa com deficiência tinha negra periférica tinha trans tinha a horta tinha um vegano então daí era o que olha nesse package nesse pack você vai ter todas todos os produtos que você quer se você botar naquela ali você vai ter só uma trans naquela ali só uma negra de completo por um voto né daí você chega na instituição e a instituição é armada e montada de outra forma é muito esquisito isso deixa eu dar uma passadinha aqui Luísa com o pessoal no chat e depois a gente já vai para as nossas conclusões tá tá deixa eu ver aqui porque essa conversa é uma conversa longa né a gente tem que fazer vários programas sobre isso a gente combina inclusive chamando até outras pessoas assim para debater com você eu acho interessante na hora que você estava falando eu falei já sei quem é que eu vou chamar para conversar com a Luísa aqui a Neide Albuquerque né a importância da consciência de classe nunca ficou tão explícita nessa pandemia é para o mundo geral os trabalhadores viram que se ele cruzar os braços a economia para é deixa eu ver isso mesmo como diria Freud às vezes um turbante é só um turbante questão lá eu li um livro há pouco tempo do Antônio Rizério antropólogo da Bahia trabalhou com o Gil no Ministério da Cultura é uma porrada assim contra a esquerda fascista identitária pós-moderna o título é um negócio assim né mas depois eu vou te mandar toda essa bibliografia viu nossa vou te mandar esse livro é uma porrada assim ele fala do caso do Durbante né que absurdo e é interessante ver como o pessoal é fora da caixinha assim como não tem conversa não conhece as coisas não não leu câmera cascudo não sabem nada da história do Brasil ficam idealizando coisas sociedades acho que a gente está muito nesse período como está tudo uma merda aqui as pessoas ficam idealizando todas as sociedades e utilizando quem está do lado é exatamente a DCMTV passando aqui para dar aquele cheiro eu não estou aqui estou vendo Sara eu sei que você está trabalhando nessa hora a Ana Lúcia é companheira de sempre que alguns ainda não sabem o que é ser esquerda é verdade a gente que faz campanha de porta em porta e a Ana Lúcia sobretudo a gente viu isso muito claramente e é um problema de formação interna dos partidos é de formação mesmo não compreendem acho que nessa pandemia adorei essa daqui é mesmo acho que nessa pandemia Lula e Janja os únicos que estão fazendo amor isso mata muita gente é né eu acho que sim ainda mais essa direita raivosa eu acho que esse povo é uma coisa bom Luisa eu queria dar a palavra final para você te agradecer imensamente você ter estado aqui com a gente já te convidando para outras lives que a gente vai organizar aí para tratar de todas essas questões com a sua propriedade intelectual com a sua robustez intelectual para a gente aprender com você e fazer também uma dobradia com algumas pessoas que trabalham com essas questões que eu conheço também eu acho que vai ser um diálogo interessante que a gente pode a gente já pode ir lá na frente agendando mas eu queria antes de te agradecer por ter aceito esse convite nesse pequeniníssimo canal mas o pessoal nossos 1130 inscritos são pessoas de qualidade maravilha eu que te agradeço imensamente pelo convite prazer imenso aqui poder conversar pessoalmente com você aqui mesmo que a distância e estou disposta quando você quiser para eu voltar dialogar com mais gente acho que é bom isso colocar bastante para discutir ainda mais se tiver posição contrária e isso eu acho ótimo isso a gente precisa criar esse hábito de pôr pessoas com posições contrárias e fazer um debate saudável e eu fiquei muito feliz com o convite muito obrigada e obrigada a todos todas eu entendi o seu silêncio viu tem um livro da Orlandi Orlandi as formas do silêncio é um livro que eu gosto dizem tanto as formas do silêncio eu falo eu sou uma trans marxista não sou trans identitária agradeço muito agradeço a todo mundo espero voltar em breve um beijo um beijo pra você vou agora ver uma tia minha que andou passando mal agora no começo da tarde vejo se ela está bem tá bom tchau 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 tchau